E aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Viva o Silvanari! Nós estamos aqui com a invasão da galera crossfiteira Essa galera aqui faz muito exercício físico Muita atividade física E esses meninos aqui são muito bons Não são? São ou não são, galera? Sim! E aí, gostaram do canarinho CD? Sim! Acham legal os passarinhos? Sim! Eu posso pegar um passarinho na natureza e botar na gaiola? Não! Beleza! Eu posso pegar esses aqui e soltar lá fora? Não! Beleza! Então é isso aí pessoal Criar é preservar, tá vendo? Até galerinha, nova geração que está chegando aqui agora Então tem que conhecer, tem que saber o que pode fazer, o que não pode fazer Respeitar a natureza, que é o mais importante, beleza? Então meus amigos, todo trabalho de conscientização é válido com essas crianças, tá? Essas aqui são o futuro da nossa nação É a nova geração aqui, ó São crianças bacanas, legais Que gostam dos animais Gostam da natureza, beleza? Então vamos ensinar as nossas crianças Ah, legal Vamos dar um tchau para a galera Então faz assim, tchau Valora! Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar Até que este conteúdo faça parte de você E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar Até a próxima! Tchau